É toalha molhada, pendurada na sala, bacia com água no quarto, umidificador ligado, ufa, tudo para tentar diminuir esse calorão dos últimos dias. Mas a dona Maria Tereza nem imaginava que tenha em casa outras grandes aliadas para refrescar o ambiente e melhorar a umidade do ar. As plantas que ela ama tanto e zela com todo carinho. Eu converso com elas, faço carinho nelas, pergunto que dia que elas vão me dar florzinha, que a mamãe ama elas. Isso faz toda a diferença, né? Faz, elas sentem o dia quando eu converso com elas. Muita gente gosta de plantas, tem plantas em casa, seja em apartamento, numa casa com mais espaço e não faz a menor ideia de tantos benefícios que essas plantinhas podem trazer dentro de um ambiente, mesmo que um ambiente fechado, como o apartamento da dona Maria Tereza. É isso, né, Vânia? Conta para a gente que benefícios são esses. A gente já conhece, mais comum seria de umidificar o ambiente, diminuir um pouquinho o calor. As plantas são capazes disso mesmo? Isso. O que acontece? Nós temos alguns acabamentos internos dentro das nossas casas que facilitam para poder produzir gases que são poluentes, que são tóxicos, né? Para a nossa saúde. Então, quando a gente fala sobre plantas, a gente não pode pensar só em estética, né? Ah, uma decoração verde, né? Não é só isso. É o bem-estar de quem vai estar morando ali. Por exemplo, né, você estava comentando, uma cortina, o forro de um sofá, esses objetos em casa podem liberar esses gases? Podem liberar gases tóxicos e a gente precisa das plantas para poder fazer essa limpeza desses poluentes. A arquiteta explica que alguns vazinhos na sala ajudam a retirar até 30% dos poluentes do ar da casa. E a gente precisa das plantas para poder fazer essa limpeza desses poluentes. E isso facilita para evitar vários tipos de doença, né? Alergia. E sistema respiratório. Se você tiver em ambientes menores de 10 a 15 vazinhos de plantas, né? Independente do porte delas, elas podem facilitar e ser esse transporte, né, de respiração, né, de um ar mais puro dentro de casa. Maria Tereza já pensa até em ter mais algumas no apartamento. Com certeza, com certeza. Pode me dar que eu quero. Você já gostava muito? Agora então, mais ainda.